Como o inimigo gosta de pensar que nós que servimos ao Senhor, ao Deus que faz grande promessa, como ele gosta de falar e dizer, e fazer-nos pensar que somos fracos, dá uma olhada para a tua irmã, para o teu irmão, para o maridão e diga assim, nós somos fortes, até parece que não né, mas nós somos, não é porque você chorou uma noite inteira, não é porque hoje você nem comeu direito, porque tem gente que passa pela prova Cris e não come, eu acho chique isso, eu passo para a prova com a cabeça dentro da geladeira, comendo, 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 quanto mais prova eu tenho, mais eu como, até eu falo para Deus, dá uma diminuída para ver se eu paro um pouco de comer, porque tem gente que perde a forma né, só sabe chorar, eu choro comendo, choro, quando vocês ouviram eu dizer assim, estou fazendo jejum, é porque eu estou sem prova, quando eu falo que eu estou fazendo, quando eu estou na prova, Deus nem Deus, quando Ele pede jejum para mim na prova, eu falo para Deus misericórdia, e já grito aqui, ela sabe, eu já vou para o grupo, já ponho todo mundo para jejuar, na verdade para dar força para me jejuar, porque eu provado, eu tenho fome, fome, eu tenho um país que tem um vulcão aqui dentro, a ansiedade, eu não sei nem porque Deus permitiu contar isso, é Deus dizendo assim, equilíbrio é a sua ansiedade, não é o seu comer ou deixar de comer que vai resolver, é a sua confiança naquele que vai fazer, quantas vezes eu tenho que falar, quieta minha alma, aquieta, porque as notícias que tem, é notícias ruins, é notícias contrárias, e aí Deus fala, mas eu já não fiz a promessa, de que seria diferente, que não seria dessa maneira, quando os 10 está falando, vem uma luz em dois, dois não parece pouco, perto de 10? Ainda que você esteja poucas pessoas perto de você, se eles têm a visão do céu, já é suficiente, é que a gente quer andar com bando, a gente quer andar com multidão, a gente quer receber a concordância da maioria, mas se tiver dois de fé perto de você, já é o suficiente, ô pastor Claudio, eu sei que o senhor trabalha, ah, então, então, porque eu ia falar assim, estou vendo o senhor parar, eu falei então, mas estão falando do jeito que eles mandam falar, eu sei que o senhor trabalha, mas chegou o tempo de parar, e aí Deus diz assim, porque tua alma está preocupada, relia, te ouve, relide, se refaça, assim como eu sustentei, por 40 anos, o meu povo no deserto, eu te sustento nessa terra, a light hold the sea redessia, eu vejo Deus entregando um envelope, não é papel, não é documento, mas é um envelope, e Deus diz assim, eu estou surpreendendo com ouro e com prata, diz o senhor, vou falar como Deus falou, Deus, os espias, eles têm uma função, assim como eu e você, quando a igreja é montada num bairro, eu creio que aqui não foi diferente, quando Deus deu a oportunidade do ministério, vir para cá, comprar o terreno e começar a construção, então começa aqueles atos que nós, todos os evangélicos fazemos, aqueles atos proféticos, não é? primeiro a gente vem espiar a terra, não é assim, a gente olha, vê como que é o bairro, qual é as características dos vizinhos, e vê, soma aquilo, soma, vai mudar de casa, chegou a hora da mudança, Deus falou, pode começar a preparar, encaixotar as coisas, porque Deus falou assim, estou tirando ela do meio daqueles vizinhos, saia e aproveite, saia e aproveite, saia e aproveite, é ruim sair do que a gente gosta, mas está mudando de casa, está mudando, a gente começa a espiar, eu vinha conversando com o meu amigo, com o Rafael, e o Rafael falou para mim assim, pastor, eu quero trocar de carro, e eu falei assim, Rafa, troque, e vai, 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 aí ele falou o carro que ele gostava, Javi, eu estou falando o carro que eu gosto, e ele falando o carro que ele gosta, e eu falando o carro que ele gosta, aí Deus falou para mim assim, você vai querer influenciar a mente dele? aí eu falei, Deus, mas eu só estou falando do carro que eu gosto, Deus falou, eu já dei a visão para ele, o que é para ele fazer, eu falei, Deus, eu falei, não entendi, é que às vezes, a maioria das vezes, Deus já falou o que é para você fazer, Deus já falou como é para você comprar, Deus já deu lugar para você espiar, para marcar o seu território, e você vai perguntar para a vizinha, para a sogra, para a mãe, para a tia, se é aquilo que Deus quer realmente, aí se Deus falou, está falado, compra, aceita, e fica feliz, porque Deus responsabiliza naquilo que Ele falou, os espias estavam querendo dizer para Moisés, dá uma olhada melhor, para ver se Deus não muda o lugar, se Deus não muda para um lugar mais fácil, para um lugar até que nem precisa ter fruta grande, nem precisa ter mel, mas que nós não precisamos lutar, e Deus estava dizendo, eu não dei ordem para lutar, eu dei ordem para você, ex? Por que você está brigando? Por que você está tirando satisfação? Elia, ressoubia, edida e serra, ah, é porque eu tenho razão, é porque estão falando demais, e Deus falou assim, qual foi a hora que eu disse para você abrir a sua boca, lá mandou, é lida e fai a serra, tem muita guerra que tu está perdendo, porque tu fala demais, tem guerra que tu grita, tem guerra que tu quer espregar na cara a tua verdade, e Deus está dizendo, apenas espia, o que eu vou fazer no meio da sua família. Apenas espia. Eu e meu irmão, eles estavam, deixa eu pôr aqui para apoiar eu, eles estavam chocados, porque eles achavam que a terra que Deus, estava prometendo a eles, haveria facilidades, eu encontro no versículo 33, do verso 13, que eles dizem assim ó, vou no 32 para vocês entenderem, e difamar a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, também vimos ali, gigantes, qual é o gigante que você está vendo, diante da promessa que Deus fez para a tua vida? Qual é o nome do gigante, que você acha que vai ter que enfrentar, para conquistar aquilo que Deus lhe prometeu? Deus estava dizendo, Deus estava, o povo estava dizendo, melhor assim, os povos estavam dizendo assim ó, o povo, são homens de grande estatura, a gente já pensa que é alto, mas aí o medo deles, é um tanto que eles dizem assim, e também vimos ali, gigantes, quer dizer, além de ter homens altos, tinham homens gigantes, ah querido, larga a mão, de intensificar o seu problema, larga a mão de dizer, não o problema que o Senhor deu, é grande demais, é gigante, não tem solução, não vai ter fim, tira o negativismo, da sua mente, aí no 14, depois que o povo tem a rebelião, Deus diz assim, a terra a qual, passamos a espiar, Caleb está dizendo para o povo, após uma rebelião, após o povo está revoltado com Deus, após o povo está questionando, dizendo assim, eu abri essa empresa, e agora está voltando a história do Covid, ah, eu fiz tal coisa, é depois disso, que Caleb e Josué tomam uma posição, e diz assim ó, a terra pelo qual passamos a espiar, é terra boa, se você tinha dado amém, aí tem um segredo ó, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos morar nessa terra, por isso que a Bíblia fala, agrada a Deus, e Ele concederá o quê? Ah, você quer ganhar as coisas, brigando com Deus? Você quer ganhar as coisas, ficando de mal com Deus? Agrada Ele primeiro, ah, não vou pregar, enquanto Ele não der, não prego, enquanto Ele não fazer, eu não canto, enquanto não, ah não, primeiro agrada Ele, depois você perde, nós somos a noiva de Cristo, não é isso, pastora? casamento, se eu errar, você pode corrigir, casamento, não é um abrindo mão, e outro, um ajudando o outro, é lógico que Deus, Ele não abre mão de nós, não é, mas eu penso que num casamento, tem hora que, eu comi sagu, 15 anos sem gostar de sagu, ninguém precisa contar nada, deixa só eu contar o meu, eu comi 15 anos, sagu sem gostar de sagu, Senhor, e aí, quando terminava de fazer o sagu, quem que arrumava o primeiro prato, minha mãe arrumava para mim, amor e o sagu que eu fiz, eu falei, que delícia, amor, aquilo meu estômago, mas eu comia, e não conta para ninguém, se alguém escutar, você parla com segredo, quando ele saiu, eu ia depressa, jogava metade no banheiro, deixava só metade na geladeira, tipo, eu já comi tudo isso, só para não precisar comer mais, eu vejo que Deus é assim, você fazia para mentir, não, eu fazia para agradar, tem hora que você tem que fazer algumas coisas, que até mesmo você fala, eu não sou capaz, mas Deus é tão bom, que Ele te capacita, e fala, enquanto você faz, você me agrada, tem gente que quer ganhar as coisas de Deus, na força, quer ganhar no casamento, na vida, no serviço, na força, na guerra, dizendo, não, vai ser do meu jeito, se não for assim, nem precisa fazer mais, não, agrada primeiro, depois você pede, agrada primeiro, e tem mulher que comeu sagu aqui, porque olhou para mim com uma cara, continua comendo filho, fazer o quê? elas se schedule artes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto